Oi e aí família mano beleza agora trazendo mais um vídeo para vocês galerinha foi melhor isso onde estamos cara mais um vídeo de pouca x ou cland aqui no canal rapaz e mais um vídeo aqui do nosso querido jogo GBA né que tá tendo aí cara não nosso porque tipo é base GBA Zinha tá bom galerinha mano no vídeo passado né nos vídeos passados vocês viram né cara algumas atualizações chegado no game né velho o melhor farmzinho para você fazer no caso conforme eu comprei aquelas todas o trabalho ali tô com essa vidrilzinha que bonitinha também o ADM me deu esse shine charme aqui também cara vamos utilizar nesse vídeo tá para ver se nós achamos algum shine tá ligado enfim vamos procurar igual uma loucura mano hoje nós vamos tentar passar pelo MTM1 né cara dá uma continuidade aí é sei lá tentar chegar em cerulha não sei vamos tentar passar pelo MTM1 ver a loucura que ela provavelmente deve ser coisa de louco mesmo né eu só tenho minha vidril de Pokémon forte para passar lá cara literalmente não tem nenhum outro lá é cheio de Pokémon de pedra e todos os pokémons tomam efetivo para pedra cara voador inseto e elétrico literalmente eu tô com as três de páginas que o elétrico que o pedra dá dano mano mentira ele não dá dano em elétrico não cara é dá não sei não lembra agora acho que é ground né mano tô confundindo tô confundindo mas galerinha vamos lá mano deixa seu likezinho né cara aquele comentário mano comenta o que você acha do game comenta sugestões que podem melhorar do joguinho né mano podem comentar mesmo né como gente novamente avisando a vocês compartilha esse vídeo chama galera vai escrever no canal galera estamos por favor na busca dos 9 mil inscritos cara né estamos quase com 9.300 aí né falta aí um pouco mais de 700 inscritos mano então eu confio em vocês velho vai lá vai se inscrevendo vai chamando a galera vai compartilhando esse vídeo e vai dar certo né mano conto real com vocês mesmo tá bom mano enfim vamos lá começar o vídeozinho um pouco x outro né mano lembrando os links estão aí nos comentários tava provavelmente na descrição só vai estar o link do discord tá é os sites eu acho que o sol está deixando até mesmo nos comentários cara caso eu me esqueça né que é muito difícil velho de eu entrar na hora e buff né às vezes eu só me esqueço cara eu deixo vocês tudo programado eu posso me esquecer vocês entrem no discord né cara do game não está tudo na descrição tá mas eu não vou esquecer não vai dar o site na descrição muito provavelmente tá então vamos lá cara vamos para essa loucura vamos atirar a chave chave aqui mesmo ó pronto ativei mano ó no mate aumentará aí ó aqui por enquanto esse daqui é um pokémon no matinho comendo nada que até agora eu vou deixar o ratatazinho básico pedir um básico irmão eu não vou batalhar com você tá você vai ficar aí na paz beleza e aqui o que é isso mano o arisis é isso não vou andar aqui né mano não sei onde é mas aqui é nem me tem um não acho tá tá cara não sei o que é isso ainda floresta não eu tô em filtro aqui eu tô voltando mano nossa não não calma aí era aí não vamos para lá vamos para lá mas o lado direito né velho que eu já tô em filtro eu nem sei o fato já passei de virir já passei da floresta de virídia agora tem que passar pelo mt mundo né mano obviamente a caverninha para chegar em cerulha tá ligado eu quero ver se acha algum chave também eu já tive chave aqui vamos tentar ativar né velho vamos tentar conseguir alguma coisa beleza a demorar em não sei o que horas aqui velho primeira vez que eu não tô gravando não tá de noite velho aí graças a Deus não tá feliz nada ainda nada vidrilzinha e de inspirou uma desses porquê que ele me bate a cama na vidrilha quebrada tá a vidrilha forte eu não sei para onde eu tô indo eu não sei como é o mapa que eu tô andando para qualquer canto tá ligado tá ligado provavelmente já já vai dar no mt mundo aqui mano eu acho eu acho né velho vou continuar o mapa grande o mapa grande esse daqui não é a floresta de virídia né irmão não isso que não é a floresta de virídia mas nem brincando mano pode virir aquilo que eu já tinha passado né não que loucura mano que é isso daqui será que ainda para alguma quest ó olha só olha lá olha que legal legal não vou mais para cá mano eu acho que é um círculo intenso isso eu vim dali eu vim para ali e eu acho que agora vai ter descido aqui ó olha mano é um quadrado né não ciclo calar aqui mãe para onde é que é para ir mano essa que nóia eu não faço a mínima ideia de onde é que é para isso nós chegamos aqui né temos a volta toda meu amigo esse mt mundo tá escondida aonde vamos passar esses bichos aqui é só pedir ratatá então nem mata velho caraca mano cadê mt mundo velho um para cá de novo será que é descendo não é descendo tem uma descendo cara é realmente para cá e será que você quer só um um pátio sei lá mano alguma coisa do tipo não tem como vir para cima daí a tem como vir para cima cara ou mais cima é o local que eu tava mano meu deus eu estou muito perdido nisso credo credo velho não tem nada aqui não tem nada não tem nada eu não sei onde eu tô mano essa vida dela é muito quebrada é essa daí ó e essa do lei que ela que ela fica se cortando essa daí ó é eu acho que é fúria táxi se não me engano mano eu não sei eu não sei onde eu tô não sei para onde é que é para mim ir um chai inspirou um chai inspirou rapaz funciona o bagulho rapaz funciona mesmo mano nunca tem nunca tem não caraca mano o negócio funciona doido naquela escada não vai me levar para nenhum canto não vai me levar para nenhum canto é muito conhecido isso daí né eu só vou andar de novo galerinha deixa eu procurar alguma coisa deixa eu achar mano não vai ser um vídeo só andando não calma pera galerinha eu só segui o ritmo mano né eu subi naquela escada volta né que tinha lá no meio deu uma volta aqui todinha estou aqui mano provavelmente aqui literalmente é o mt-moon mano e não é igual do gba pelo que eu estou vendo né deve ser bem mais difícil cara loucura dá isso aqui mano não tá vindo nenhum pokémon por hora né não sei como faz para spawnar porque eu morri nem sei se você quer o mt-moon ainda né velho mas como é uma uma caverna tá ligada tá ligada ao lado direito de pilta então só o que me vem na cabeça é mt-moon cara que coisa imensa velho que é isso a caminhada com o maria velho olha o bagulho mano com três quilômetros já vou dobrar vou andar mais três quilômetros 10 gramas vamos hands up a uma tem um shinepeed aí cara mas não consegui se capturar por mano tá laçando o chá é muito bom cara a gente a mim é bom viu já a gente já realmente conta aí velho tem lá isso aqui né vai aqui mano eu não vou para o meio eu não vou para o meio ó começou a nascer pokémon acho que tá bem difícil né de nascer pokémon aqui dentro no caso pelo que eu tô vendo tá bom eu gosto cara eu gosto dessa dificuldade de aparecer pokémon falar a verdade né sei lá andar igual os matinho aparecer pokémon nos matos acho que seria meio louco né eu acho que tá sendo assim mais difícil né mano vamos lá vamos lá vamos descer que agora eu tenho mais andada mano e deixa eu nossa tem mais cara eu não vou descer não vou continuar reto velho né esse que é meu único eu deixei hoje ninja de ser aí ela não é filho achou ruim moleque hum chore a hora e me pegue aí né pegando pega o menino e pega hein mano não tem nada até agora galerinha meu deus eu acho que eu posso pular né também até achar alguma coisa pelo menos é me tem um achei mano o mt não achei vamos dar uma puladinha velho para casa eu acho alguma coisa o mapa vai ficar ali né clean ali eu mostrar pra vocês meu amigo que é isso do nada do neida do neida 3.000 pokémon aqui mano alto no local certo eu tô no local certo sempre sempre meu deus mano ah não esse pokémon não vai tomar uma pedrada desse bicho eu vou de fomes mano ó tô no local eu tô no local certo 100% mano começou a aparecer pokémon igual louco eu tô vindo para o local certo olha isso olha isso olha lá olha como vai meu deus tá aparecendo sem churú mano por favor sem churú por favor tenha piedade dessa vida não tá que uma pedrada nesse pokémon mano uma pedrada nessa coitada que eu acho que ela vai falar que come mano não tá com a pedrada desse pokémon esse bendito pokémon essa abelhinha que cuida da vida do planeta sem ela não existiria vida né sem ela e seu pólen please né don't make no make no make no make no nothing for he for she sei lá que eu tô falando calma aí bom galerinha finalmente achei né mano deu uma volta imensa realmente era só descer ali né cara deu uma volta toda mas não tem problema tá aí nós descemos aqui vai ter mais um labirinto imenso né cara novamente eu vou dar aquele pulo né só voltei para avisar para vocês como chega aqui né velho né tá uma loucura tá uma loucura isso daqui por hora tá uma loucura uma crazy maluquice mas provavelmente é por baixo né mano eu acho que não é por baixo não é por cima não dá volta e vamos sair ali ó mas não dá para ir para baixo para baixo eu vou dar uma volta grande velho não acho que dá certo você clicar ali no segundo será que ele vai andando sozinho clicar não vai e se eu ligar que ele vai olha ele vai mano o bichão vai só vou chegar lá no final volta calma galerinha finalmente estou vendo o verde mano vamos lá deixa eu ver se consigo abrir o mapa a cara bem simples né que o que aconteceu aqui e eu não tenho como mexer velho droga não vai ter cara como não vai ter como vai ter que ser aqui mesmo ó vamos lá velho foi simples mesmo tá ó né a primeira a primeira que nós procuramos né aqui ó o bagulhinho aqui como vocês estão vendo ó ó viemos daqui né aí entramos pegamos essa escada quando pegamos essa escada nós demos a volta toda né e entramos no mtm1 depois quando entramos no mtm1 galerinha nós viemos aqui para o final aqui ó este finalzinho aqui mano do meio tal sobe pegamos isso aqui né dá a volta vem até aqui entrou pronto depois disso mano a gente deu uma volta completa né por cima e saiu aqui velho né desceu no caso aí aqui nós temos outra voltinha bem simples né não tem outro caminho né e descemos ali mano né como vocês estão vendo né sempre e é outra voltinha outra minhoquinha e chegamos finalmente ao nosso destino que é fora do mtm1 mano cara é bem grande mesmo tá eu matei muito pokémon lá dentro né realmente matei vários bichinhos minha vida ele chegou a morrer né eu acho que eu tô como vocês também eu tô até levei dano tô com 130 de 170 de vida né então abdril realmente morreu lá mano é muito chato né é passar com ela por ali então então provavelmente você teria que ter pelo menos um ótimo cara acho que com o atizinho seria melhor né e talvez eu acho que nasce ótimo ali no final ou ali no antes né de você coisar mas cara olha aqui onde estamos já mas cerulean 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 provavelmente aqui para baixo tem uns matinhos né cara aqui embaixo de cerulean se eu não me engano aqui para cá e velho não consegui capturar nenhum aqui no chame mas o chame realmente vale a pena né velho funciona demais o agulho mano funciona muito muito mesmo tá galerinha velho mano mtm1 é muito 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 grande muito grande mesmo mas não é uma coisa tão difícil né velho eu fui pelos cantinhos eu consegui né tá me esquivando de tudo aí tudo que é porque eu não respondei tanto mas imagine aí se eu exponasse muitos né cara aqui é o lado dele já é o lado dele é o lado dele é o lado dele é o lado dele é bem simples como vocês viram né mano bagulho é completo é fácil mesmo a fácil mesmo eita cara eita eita para a doendo mano não tem um espírito até hoje vocês acreditam a gente atacando o trabalho captura isso aqui o caraca não ficar por aí tudo 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 isso ele é forte aí ele é forte só selvagem né na minha mão né selvagem é um leão na minha mão é um bode um bicho aí fraco na minha mão bichinho é um uma caca feita de pokémon né então vamos aqui cara vamos chegar lá pelo menos lá em cerulha né mano vamos respirar um ar um ar de praia um ar de água né mano saindo dessas predas tudo aí vamos agora para nossa querida cerulean que está a chegar aqui ao lado direito mais matinhos né mano não sei se aqui tá 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 mudando que os pokémon continuam sendo os mesmos tá pedindo espírito aos eu acho que eu tenho os mesmos mesmo ela pode aparecer alguma coisa muito provavelmente lá no mt muito também pode estar aparecendo que o inferno né velho eu não consegui capturar nenhum chave velho mas a gente já vale a pena né mano vimos o nosso primeiro chave aí na série hoje é por cima mano vamos ver se mata aqui tá bom né o carlos realmente tá dando umas mudadas né cara no mapa isso é interessante a pele tá para falar a verdade hoje já por ali por fora cara meu Deus ele vem se mata sem querer né ele tá dando essa mudada não tá literalmente igual o cara tanto de rato mano não tá literalmente igual ao GBA né mas cara é como eu falei o mapa do jogo né o que ele tá utilizando aqui todas as frites são bem bonita deixa o jogo bonito tá ligado né o game não é feio mano é bem bonitinho mesmo como falei para vocês eu acho que é o o porquê time GBA mais mais bonito que eu já joguei tá ligado né já tentaram criar vários já né mano muita gente cria né feixe de servers mas em questão de realmente é gráficos mano eu achei bem bonito né mano não sei vocês mas eu acho esse jogo bem bonito mesmo tá é caraca mano meu Deus que loucura velho mas eu achei também muito grande né talvez né desnecessária a a o tamanho dele né sei lá de algumas coisas né velho que o boneco também não é uma uma bala né mano não tem um apertar B para você correr né igual no GBA tá ligado para você você sair correndo igual louco mano mas é é jogável o caraca outro chame por favor mas é um jogo bom sim mano apesar da dificuldade é um game que existe tempo seu querendo ou não é muito bom né velho aqui é a nossa saída eu não capturei o chame espirão mano fiz o máximo galerinha fiz o máximo finalmente serulian e eu vou navegar no barco não vou terminar o vídeo aqui cara Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e gritou Charizard Natal mentira velho tamo junto abraço pra vocês para que vocês tenham curtido esse vídeo cara falou até o próximo vídeo aqui no canal valeu E aí